Música Dizendo para vocês que eu tenho um prazer enorme, eu sou pedagoga e vou chamar na mesa para fazer uma conferência para nós A Maria Tereza Esteba, que é uma pedagoga também, professora da Universidade Federal Fulminense, uma profissional muito competente E bem novinha, porque imagine que eu fui da mesa de concurso de mestrado dela, mas ela era criancinha e eu também Bem, é um prazer muito grande Maria Tereza ter você com a gente Bom dia a todas e todos, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã Mais uma vez encontrando com Cecília, que ela já disse que nós nos conhecemos há muitos anos A Cida, que foram pessoas sempre muito importantes inicialmente na minha trajetória pessoal Foram sempre referências bibliográficas, e aí é muito bom quando as referências bibliográficas vão também se transformando Em referências afetivas, em pessoas importantes, em amigos, e aí a gente vai podendo partilhar o conhecimento de outra forma Então eu fico muito feliz com esse convite, que agradeço muito E espero trazer alguns elementos para a nossa conversa Então, como a Cecília disse, eu sou pedagoga, sou professora da Faculdade de Educação, trabalho com formação de professores Sobretudo para a educação infantil e séries iniciais E venho desenvolvendo minhas pesquisas no cotidiano das escolas de ensino fundamental E sobretudo as séries iniciais, o processo de alfabetização, desde sempre Eu, antes de entrar na universidade, fui professora alfabetizadora E quando passei como professora para a universidade, continuei trabalhando com as minhas pesquisas Nesse período do processo de escolarização E venho trabalhando mais diretamente com a questão de avaliação da aprendizagem Então, acho que muito da conexão vem por aí Porque o processo de avaliação é muito processo que vai dizendo quem é o quê O nosso processo de avaliação, tradicionalmente, é um processo de nomear e classificar as pessoas A partir do seu desempenho, muito mais do que ir conhecendo, compreendendo o processo pedagógico E contribuindo para que todos aprendam São duas perspectivas E me parece que, lamentavelmente, a primeira é a que está mais consolidada Não só no cotidiano escolar, como no modo como as pessoas pensam a respeito da avaliação Então, eu trouxe três situações a partir da avaliação Situações de escola e situações sobre escola Para pensar No anterior é que dizia o tema da mesa, agora eu vou saber voltar A proposta é discutir a quem se ensina, quem aprende E esse jogo de invisibilidade, visibilidade da infância no cotidiano escolar Quem é essa criança com quem nós estamos trabalhando todo dia na escola Então, eu venho trazendo algumas situações vividas na escola Como é que não é o único discurso da escola, mas é um discurso bastante importante na escola E também o discurso oficial sobre a avaliação das crianças nessa etapa da escolarização Então, o primeiro lá de cima é uma reunião de professores Mês de fevereiro, aquela primeira reunião que estamos recebendo quem são nossas turmas Tendo algumas informações Então, uma das professoras que está com o terceiro ano do primeiro ciclo No Rio de Janeiro, porque isso tem diferenças No Rio de Janeiro, em geral As redes municipais trabalham com o primeiro ciclo de três anos Em que não há possibilidade de reprovação no primeiro e segundo anos A criança só pode ser reprovada no terceiro ano Que é quando ela tem aproximadamente oito anos E muitas vezes há uma grande expectativa de que esse terceiro ano chegue Para que as crianças, enfim, possam ser reprovadas Então, há inclusive uma conversa Não quero generalizar, claro Mas estou sinalizando uma situação bastante comum Que é lá no segundo ano dizer para a mãe Olha, você não se preocupa, porque ele vai passar para o terceiro ano E no terceiro ano ele vai poder ser reprovado Então, nós ficamos todos muito tranquilos com a reprovação no terceiro ano E o que a gente vem observando é um deslocamento Dos índices de reprovação que aconteciam há alguns anos atrás No primeiro ano, eles se deslocam para o terceiro ano Também não sempre, mas com muita frequência Então, uma professora, nessa primeira reunião Ela recebe uma turma de terceiro ano E, na verdade, a conversa dela é no sentido de reduzir o número de alunos Ela queria reduzir o número de alunos Acho que ela tinha em torno de 30 alunos Reduzir o número de alunos Reduzir o número de alunos E a pedagoga dizia Não é possível, porque para reduzir o número de alunos Algumas crianças vão ficar sem aula Elas já estão matriculadas Elas já fazem parte dessa turma Não tem possibilidade de a gente mandar essas crianças para casa Então, o módulo são 30 E era essa a conversa E aí, no fim, ela diz Bom, então, por favor Deixa na minha turma só as crianças normais Então, essa é uma primeira fala Que eu queria trazer para a gente pensar Como é que esse discurso vai entrando no cotidiano da escola Não sei se é uma informação significativa Também não quero generalizar Mas, talvez, se fosse outra professora com outra formação Fizesse o mesmo discurso Mas essa professora é professora das séries iniciais É assim que é o concurso dela Mas ela tem uma graduação em fonodiologia Então, tem todo aí um discurso em torno da necessidade Do tratamento de determinadas crianças que não aprendem a ler Um discurso muito mais consolidado Porque é amparado em todo um discurso reconhecidamente como científico E mais válido do que o discurso no âmbito da pedagogia O segundo relato, ele é um pouco mais longo Eu fiz uma breve síntese Aí, é a história de um menino Que ele tem também no terceiro ano Eu vou concentrar muito no terceiro ano Pelo motivo que eu disse É o lugar onde a gente começa a viver mais efetivamente a reprovação E, portanto, esse discurso ganha mais intensidade Então, ele já está há três anos na escola Não domina o código escrito Mas ele é um menino assíduo É filho Aí as informações que a escola vai dando A mãe é jovem, muito jovem É analfabeta Na certidão de nascimento não consta o nome do pai Embora ele faça alguma referência à figura paterna Esse homem, que não consta como pai Mas a quem ele chama de pai É a pessoa que faz a matrícula Que renova, que vem à escola Então, porque isso tem uma certa importância Porque na escola também tem um discurso muito grande Em torno da não aprendizagem das crianças Em decorrência da desestruturação das famílias Então, isso também vai levando para toda uma configuração de um discurso No sentido de que essa criança desenvolve patologias Que a gente não sabe muito bem quais são Em função de uma família desestruturada Então, essa discussão em torno da existência e inexistência do pai É uma questão relevante no modo como a escola olha para esse menino E como explica a suposta não aprendizagem desse menino Bom, o menino é contemplado A família é contemplada com o Bolsa Família O que também é uma informação relevante Porque vai dizer do nível econômico da sua família Nessa escola, especificamente onde eu realizo minha pesquisa Em torno de 40% das crianças são de famílias que recebem Bolsa Família Então, a gente está falando aí de um grupo com condições econômicas, sociais E condições de vida bastante precárias Então, ele é um desses meninos Anteriormente, a Fundação Municipal de Educação Tinha feito uma avaliação nutricional E ele tinha sido uma das crianças identificadas com baixo peso, baixa estatura Então, ele tinha uma complementação na merenda Por conta dessa carência alimentar Então, nós vamos vendo aí uma criança Com todas as explicações para não aprender Então, vai ficando muito fácil explicar por que ele não aprende E nenhuma das explicações vai tomar em consideração Que tipo de trabalho pedagógico é feito com ele As explicações são sempre externas E no sentido de elementos externos Que provocam algum tipo de doença Que a gente não sabe muito bem qual é Alguma síndrome, algum distúrbio, alguma lesão, alguma impossibilidade Que nós não sabemos nomear muito bem Às vezes até achamos que sabemos Mas que são sempre em função de ações externas Que produzem uma impossibilidade da ação De uma ação efetiva da escola com esse menino No segundo semestre, então Quando o João estava no primeiro ano A professora, um dia, na reunião com o professor O professor me disse assim Mas o que eu faço com o João? E aí eu disse Não sei, eu não conheço o João Eu estou ouvindo o que você diz a respeito dele Mas eu não o conheço Você me autoriza aí a sua sala Para ver o João na sala de aula? Ela autorizou A única coisa que ela me pediu Foi que depois eu não comentasse O que eu vi na sala de aula dela Na escola Que comentasse apenas com ela Tudo bem, eu acho que é legítimo Na medida em que nem tudo é para ser explicitado Então eu fui à sala E aí o que eu encontrei? Eu encontrei uma criança Completamente invisibilizada Pela professora e pela escola E aí também não quero trazer esta professora Como uma má professora Esta professora expressa Um modo de compreender o processo pedagógico Um modo de olhar para a criança Ela não é Pior professora do que tantas outras Ela é uma professora Que vai trazendo para a sua sala de aula Os conhecimentos que estão circulando Com grande intensidade na sociedade Então eu vejo uma criança Que não é vista pela professora E portanto Ela já está De certa forma Deslocada Daquele movimento E No entanto eu acho que ele é Eu vou olhando E vou percebendo Que ele é muito atento Ao que é proposto Inclusive com muito interesse Por aprender a ler e escrever Duas situações que aconteceram Nesse pouco tempo que eu fiquei na sala Primeiro ela Propõe uma atividade Para todas as crianças Menos para ele E diz a ele Que ele ia fazer um E diz a ele qual seria a atividade E ela começa a procurar O material Que era uma caixa Com tampas de garrafa Com tampas coloridas De plástico coloridas E ela começa a procurar E começa a procurar E ele está sentado Ele está olhando Ele está olhando E ela procurando Ela não acha E aí de repente Ele fala baixinho Assim Está no armário Está no armário E realmente a caixa Estava no armário Ela via Pego A caixa Aquela coisa automática Que a gente faz Ela pegou a caixa Uma outra criança Chamou Pedindo alguma orientação Ela botou a caixa no armário Foi atender a criança E esqueceu Coisa que a gente vive fazendo Às vezes com óculos na mão E fica perguntando Onde estão os meus óculos Estão na minha mão Só que ele estava atento Ele viu o que aconteceu E ele sabia onde estava a caixa E aí ele pegou a caixa E antes Ele já devia ter feito aquilo Tantas mil vezes Que antes dela dizer O que fazer Ele já sabia O que tinha que fazer E já estava fazendo Então eu encontro uma criança Atenta Ao trabalho E capaz de aprender Quando foi no intervalo Que eu comecei Na hora do recreio Que eu comecei a conversar com ele Ele não quis descer E descer é merendar e brincar Ele não quis descer E ficou no quadro Brincando comigo De escrever O nome dele O nome do irmão O nome da irmã Das pessoas da família Então eu escrevi Ele dizia uma letra Eu botava A gente via se era Se não era Então eu encontro aí Uma criança Capaz de aprender Atenta ao que é proposto E interessada Na aprendizagem da leitura E da escrita No entanto Todos esses elementos São bastante invisibilizados Na escola A partir de uma compreensão Que se tem desse menino Que vai dificultando Que ele seja visto Como ele é Na medida em que ele não corresponde Ao padrão Do que ele deveria ser Então vai sendo produzido Uma criança que não existe Ou várias crianças A criança do padrão Não existe E aquela criança Que existe Também deixa de existir Então nós vamos trabalhando Com um discurso Em torno de pessoas Que não existem E que portanto Fica muito difícil A gente estabelecer Qualquer tipo de relação Fica difícil A gente estabelecer Uma relação de aprendizagem Fica difícil A gente estabelecer Relação de vida Entre sujeitos Que de certa forma Não existem Tem uma questão Também interessante Que ele é considerado Na escola Como um aluno Portador de necessidades especiais Sem laudo Porque existe Essa categoria Nas escolas Os que tem problema Com laudo E os que tem problema Sem laudo Ninguém ainda disse Uma certificação Hecha por um médico Ou um psicólogo De que ele Tiene algo Alguna enfermedad Algo Então Então ele faz parte Desse grupo Que não é só ele Eu até tinha Feito um levantamento De quantas crianças Naquele ano Estavam nessa categoria Com algum problema Mas sem laudo Qual é a diferença Do com laudo E sem laudo Isso tem toda Uma diferença administrativa Quando a criança Tem laudo A turma Pode ser Ter o número De alunos Reduzido Não é isso? Para cada criança Portadora De necessidades Especiais A turma Vai reduzindo Acho que um Ou dois alunos Então isso Faz uma grande Diferença Para a professora Se o aluno Tem laudo Ou se o aluno Não tem laudo Se o aluno Não tem laudo O tamanho da turma É o módulo Normal Então ele Faz parte Desse grupo De crianças Segundo a escola Portadora de necessidades Sem laudo Bom Eu até trouxe Achei que não tivesse trazido Mas eu trouxe Em 2013 Das 14 Crianças Classificadas Pela escola Como portadoras Necessidades Especiais Das 14 Oito Tinham Uma observação Aguardando O laudo Então a escola Já tinha classificado 14 Seis tinham O laudo E oito Estavam Aguardando O laudo Então a gente Vai vendo Como Como é que Esse discurso Vai sendo Incorporado Nas práticas Pedagógicas E vai tendo Um papel Bastante Importante Na orientação De como é que Essas práticas Pedagógicas Vão sendo Feitas Cotidianamente Como é que Essas crianças Vão sendo Vistas Vão sendo Percebidas E que lugar Vai sendo Oferecido A elas Nesse dia a dia No âmbito Das práticas Escolares Fala da primeira Lembrando De idade A gente A gente A gente vê A idade Dessas pessoas Não Mas tem que dar Um remedinho Que olha Dando remedinho Ninguém aguenta Se não der Então Não tem quem Fique com ele Então Isso é assustador Porque como é que Isso já está Naturalizado Na população De modo que A pessoa Que é Atendente No balcão Se vê Da mesma forma Que estivesse dizendo Está com dor de cabeça Toma uma aspirina Ou qualquer coisa Essa naturalização Dessa situação De que Toda criança Que é criança Precisa ser Tomar um remedinho Para ficar mais calmo Para ficar mais fácil A gente lidar Então Eu quero ter muito cuidado Porque eu não estou Nem fazendo Uma crítica Que desqualifique Essas professoras Especificamente Nem quero Fazer uma desqualificação Da ação do magistério Porque essa nossa ação Está dentro De um contexto Muito mais amplo Que é um contexto Que prevê Alimenta E propõe Esse tipo de relação Então Eu vou voltar aqui Para o menino Que é quem Eu trouxe Nessa Nessa história Então Bom Duas situações Então O menino Tem essa Esse comportamento Na escola A escola Entende Que ele tem um problema Mas ele não tem laudo Mas veja como Que a secretaria De educação Atua Essas crianças As que tem laudo Vão Tem uma complementação Das atividades Numa sala Que se chama Sala de recursos Acho que Isso é nacional As que não Tem laudo Não podem ir Para a sala de recursos E aí é muito interessante Porque a sala de recursos Tem jogos Tem fantoches Tem brinquedos A sala de recursos Tem os recursos Que toda a sala de aula Deveria ter Não é isso? Toda a sala de aula Deveria ter Agora Qual é o problema? É que efetivamente Pelo menos nessa rede Onde eu faço A minha pesquisa A grande maioria Das escolas Tem esse material Disponível Para todos Em quantidade suficiente Para a gente poder Fazer um trabalho pedagógico No entanto O próprio trabalho Pedagógico Não entende Mais que esse Seja um material Para todos Esse é um material Para alguns Ou então No dia de festa Na semana da criança Num dia que a gente quer Fazer algum trabalho Diferente Sexta-feira de tarde Que ninguém mais aguenta Dar aula Então a gente bota As crianças para jogar Quer dizer Muito distanciado Do trabalho pedagógico Que é regularmente feito Então Como é que nessa rede Se trabalhava nesse momento? Porque agora Já mudou um pouco Mas tinha as crianças Algumas vão para a sala de recursos Aquelas que tem laudo As que não tem Na medida em que a escola Justifique Recebem uma professora Que vem Três vezes por semana Para fazer um trabalho Específico Com essas crianças Com problemas Mas sem laudo Então Vamos vendo Como é que esse discurso Vai sendo o tempo todo Reforçado Em nenhum momento Se perguntou Que tipo de trabalho Pedagógico Se faz com essa criança Com essas crianças O que que essa criança sabe O que que essa criança aprendeu O tempo todo Nós estamos trabalhando A partir de uma certeza De que essa criança Tem dificuldade para aprender E portanto Isso é expressão De algum problema Que não é da ordem Do pedagógico Nem do escolar Bom A partir então Do que eu vi Na sala Com o menino Com o que a professora Propôs Qual a professora Vinha propondo Eu então Já que ela Ela havia me perguntado Toda essa história Começa com uma pergunta O que que eu faço Com o João É essa a pergunta Então a partir Desse Contato Eu então Proponho Um conjunto De materiais E respondo A pergunta dela Pergunta dela O que que eu faço Com o João Eu digo Olha Quem sabe Você faz isso Usa esse material Propus Eu disse que a minha Bolsista de pesquisa Porque a primeira Resposta seria Não tenho tempo De preparar o material Já sabia Que era essa possibilidade Eu disse Olha Eu sei que a gente Está muito sobrecarregada E é verdade As professoras De sala de aula Trabalhar Com duas turmas De crianças pequenas Todas De sete da manhã E cinco da tarde Não é brincadeira A gente sabe disso Então eu disse Olha Se você tiver interesse A minha bolsista Prepara o material E aí você Vê se te interessa Se realmente ajuda Não A minha bolsista Preparou o material E nunca foi Usado Nem essa discussão Se serve Se não serve Nunca foi usado No entanto No ano Seguinte Eu então Conversei com a pedagoga Da escola E ela resolve Fazer um trabalho Pedagógico Com esse menino Duas vezes por semana E aí Vai trabalhando No sentido De perceber Qual é O processo De aprendizagem Desse menino E quais são As atividades Que são mais relevantes Bom Resultado Em maio de 2014 Nós começamos Essa história em 2012 Em maio de 2014 Ele lê E ele escreve Não tem laudo Até então Não foi para Turma Lá dos que tem laudo E Semana passada Eu conversava Com a pedagoga E agora E agora a discussão Sobre o menino É a seguinte Ele será aprovado Ou reprovado Porque sem dúvida Ele aprendeu Mas Ele não aprendeu O que ele deveria Ter aprendido Para ser aprovado Para outra série Então Essa longa história Me parece Me parece que vai mostrando Como é que tem um jogo Aí De visibilidade E invisibilidade Que vai dificultando A relação Entre professores E estudantes E entre os estudantes E entre os professores Nós vamos O tempo todo Exagerando um pouco Mas o nosso processo Vai sendo Bastante atravessado Por um conjunto De imagens De percepções De pensamentos De identidades Que vão sendo produzidas À margem das pessoas Que efetivamente estão ali E em torno De um discurso Que ele é Normativo Mas que ele é Por princípio Excludente E que vai Em oposição À garantia Constitucional Inclusive Que nós temos Do direito À escolarização E à educação Para todos No entanto Vai trabalhando Com a ideia De que Os sujeitos São diferentes O que significa Que eles têm Direito A processos De educação Diferentes O que significa Qualidade Para uns E uma Outra Qualidade Para outros E isso Bastante Conduzido E bastante Sustentado Por essa Perspectiva Da medicalização E da Patologização Essa palavra É muito difícil Patologização É assim É muito Oi Não é difícil Também Mas vamos lá A gente tenta Palavra é difícil Quer dizer É toda uma Lógica E uma cultura Que vai Se interpondo Ou vai Constituindo As relações De tal modo Que vai nos impedindo Simplesmente De olhar Para aquela criança Olhar Para nós Mesmos Naquela Relação E tentar Entrar Em contato Não é possível Educar Sem ter Um contato De um Com o outro Não é possível Educar Sem uma Relação De afeto E aí também Não quero Banalizar Uma certa Ideia De afeto Aquela coisa Também Não é real O afeto Como algo Que produz Intensidade Nessa relação É que me permite Inclusive Perceber Porque Eu tenho dificuldade De lidar Com algumas crianças Dificuldade afetiva Que algumas crianças Me incomodam E Então Do meu lugar E tentando perceber Por que é Que essas crianças Me incomodam E como é Que eu tenho Que Olhar Para mim mesma Para a minha prática E me colocar De um outro lugar Quer dizer É muito simples Eu colocar O menino Que vem para a escola Sujo Com o nariz Escorrendo Que a mãe Não aparece E tudo Que esse menino Me provoca Porque me provoca E pode me provocar Sentimentos Bastante negativos E eu coloco Isso tudo Nele Numa condição Que é dele Não numa condição Que é Para além dele Que faz parte Da nossa relação Gente É uma pena Assim Que não Até porque Não poderia Mostrar mesmo Que tivesse Mas A fotografia O menino Este ano Ele é outro Mas ele é outro Fisicamente O nariz dele Não escorre mais O dia inteiro O nariz Escorria o dia inteiro O nariz Não escorre mais O dia inteiro Ele não tem mais Uma postura curvada Ele cresceu O corpo dele É outro E de uma coisa Muito simples Alguém Passou a olhar Para ele E dizer Olha Você vai aprender E eu vou te ensinar É simples assim Agora É fácil Para nós Que estamos Na sala de aula Ensinar a todos Não, não é É muito difícil É fácil Dar aula Dar aula É relativamente fácil Ensinar a todos É muito difícil Porque é preciso Processos De conexão Com essa multiplicidade Que compõe a sala de aula Inclusive com aquelas questões Que me incomodam Que me perturbam Que me desestabilizam E é preciso que eu Desse lugar De professora Também me coloque A possibilidade De olhar também Para as minhas doenças Porque assim O doente é sempre o outro Doente metaforicamente O problema está sempre no outro E quais são os problemas Que eu também levo Para a relação Quais são os problemas Que essa relação Constitui E como é que eu vou lidando Com eles E como é que eu vou Podendo Trabalhar No âmbito do pedagógico No âmbito daquilo Que me compete Que é como é que eu dou aula É isso Que me Como é que eu É porque a gente Não tem muita outra expressão A expressão é dar aula Que não é uma boa expressão Mas não sei Eu não conheço outra Então a gente usa essa Porque eu não sei outra Mas dar aula Não é uma coisa muito boa De se fazer Mas, bom, enfim Tentando pensar Esse dar aula De outro modo Que não apenas a transmissão E aí eu trago lá No terceiro quadro O documento oficial Como é que esse discurso Quer dizer, volto Essas duas professoras Não estão Criando uma lógica Perversa por elas mesmas Não estão atuando De um modo errado Elas estão agindo Dentro do que é Predominantemente pensado Dentro de uma lógica hegemônica Dentro, inclusive Do que é disponibilizado Para elas Como processo pedagógico Bom, para elas E para a maioria de nós Então eu fiz um recorte Dos documentos Relativos à Provinha Brasil Provinha Brasil Como tem Não brasileiros Acho que vale explicar Provinha Brasil É uma prova nacional Inicialmente Era de lei De escrita E agora tem De escrita E de matemática Que é aplicado Às crianças De oito anos Então é a mesma prova Para todas as crianças Do Brasil Com oito anos E é essa prova Que vai dizer O nível de aprendizagem Que as crianças Têm sobre leitura e escrita E agora sobre matemática Com muitos problemas Mas o que eu queria Trazer aqui É o discurso Em torno disso Então eu fiz aí Um recorte Isso é do documento Está na página do INEP Quem está nas escolas Das séries iniciais Recebe o kit Provinha Brasil E no kit Tem as provas E tem os documentos Que orientam Que orientam O modo de aplicar A prova E o modo de interpretar Os resultados da prova Então já vem lá A tabela E o que é que cada um Já significa Antes que as crianças Respondam Já tem o significado Do que elas vão responder De como é que aquilo Tem que ser interpretado Quem não tem acesso Na página do INEP Encontra lá As provinhas Então eu recortei O que diz assim E aí é muito interessante Como é que as palavras Vão sendo apropriadas Evidencia-se assim O lugar de mediação Do professor A sua postura Investigativa É o elemento central Nesse tipo de avaliação Ele transforma A dificuldade Em fonte de informação Sobre o que a criança Pensa sobre a escrita Ou sobre o que ela acha Que a escrita representa A utilização De diferentes estratégias Pode auxiliar o professor A orientar de forma adequada As famílias E possibilitar o repasse De informações Sobre o processo De aprendizagem Dos alunos Por meio de E aí tem uma série E aí eu separei Seleção de algumas capacidades Nas quais os alunos Apresentam maior dificuldade Com explicações paralelas Sobre como elas são Desenvolvidas em sala E com exemplos De atividades E sugestões De tarefas O que eu quero Ressaltar aí Todo o discurso É de quê? E aí Uma vez eu me dei Porque agora com computador É fácil A gente bota a palavra E manda contar Já nem lembro mais A quantidade de vezes Que aparece a palavra Dificuldade Todo o discurso É de que Diferença É expressão De dificuldade E que dificuldade Precisa ser Prevista Tratada E sanada Então o documento Já prevê Quais são as dificuldades Que as crianças têm E já indica Veja, nós estamos falando De todas as crianças Do Brasil Então o documento Já prevê E já indica Como as atividades Devem ser desenvolvidas Em sala de aula E já faz sugestões De tarefas Para todas as crianças Do Brasil Que alcançaram O mesmo índice De desempenho Então essa lógica Com dois elementos Um, a ideia Da homogeneização Todos aprendem Da mesma forma Os que não aprendem Têm problema Então quando a professora Ela diz Só os normais Por favor Ela está expressando Uma perspectiva Presente Inclusive Do meu ponto de vista Nos discursos oficiais Nos documentos oficiais Que não usam Essa palavra Utilizam Todo um discurso Pedagógico Que se coloca Em oposição A esse A ideia Da investigação A ideia Da participação Do professor A ideia Vai pegando Todo esse Esse discurso E vai utilizando Tendo como referência Primeiro Para mim Pelo menos Primeiro a ideia Da homogeneidade Tem um padrão Quem se encaixa No padrão Ótimo Quem não se encaixa Tem alguma Dificuldade O que é diferente É dificuldade E aí todo o documento Vai falando De dificuldade De aprendizagem Eu sempre me pergunto Se algum De nós Não tem dificuldade De aprendizagem Alguém aqui Pegou um troço Aprende na mesma hora Ou como é que é É assim Me parece que Dificuldade De aprendizagem É próprio Da condição humana Ou não Então Não é disso Que nós estamos Falando Nos documentos Quando nós falamos De dificuldade De aprendizagem Quando O discurso Pedagógico Assume Essa expressão Dificuldade De aprendizagem Ela está muito Atravessada Por uma ideia De patologização A dificuldade De aprendizagem É algum Problema É alguma Falta É alguma Ausência É algo Da condição Desse sujeito Que impede A aprendizagem Normal Por isso O João Tem lá Uma atividade Lá que é Para ele Que é de qualidade Inferior Pelo menos Na lógica Da professora Que é de qualidade Inferior A que é oferecida Para o resto Da turma As outras Crianças Iam fazer Atividade Leitura e escrita E ele Ia fazer Classificação De cor Com tampinha Não estou dizendo Que essa não seja Uma atividade Interessante E necessária Mas nesse momento Ela tem Uma Uma posição De inferioridade Ele é menos capaz Então ele vai fazer Uma coisa Mais fácil Tão fácil Que ele já sabia Onde é que estava Que ele não precisava Nem explicar Que ele já sabia fazer Mas nem isso Faz com que ele seja Trazido Para o lugar Da normalidade Ele está lá Ele está Nesse lugar Do qual Ele não se move Nem quando ele aprende Em outubro Nós estamos em outubro Em outubro de 2014 Se diz Ele aprendeu Ele aprende Mas ele pode ser aprovado Não sei Vamos ver Eu arriscaria dizer Tomara que eu Tem hora que eu adoro Me enganar Eu arriscaria dizer Que em dezembro Vai dizer É realmente Ele aprendeu Mas ainda não O suficiente Arrisco Tomara que eu esteja errada Então essa ideia Da dificuldade Como algo Que traz Uma falta E uma falta Que jamais Será Preenchida Eu também não gosto Muito dessa ideia Porque todos nós Vivemos com muitas faltas Mas jamais Será levada A esse grau De suficiência É sempre Uma insuficiência É sempre Uma ausência É sempre Uma impossibilidade E Muito marcadamente Com as crianças Das classes populares O fracasso escolar No Brasil Se concentra Nas crianças Das classes populares Então aquilo Que é diferente É entendido Como deficiente Como algo Que falta Como algo Que impossibilita E aí não é Da ordem Da ação Pedagógica Normal Atuar Com esses Que são Deficientes É preciso Um outro trabalho Normalizador Para que esses deficientes Possam entrar Eu estou usando Todas as palavras Politicamente Incorretas Que elas não estão No discurso explícito Mas do meu ponto de vista São as palavras Que vão Constituindo O significado Daquilo que está sendo Dito Então essa lógica Da diferença Nós temos Quanto tempo? Cinco minutos? Ah, então está bom Então essa lógica Da diferença Para mim Ela tem dois elementos Que dificultam Infinitamente O trabalho pedagógico Um é que Individualiza Essa experiência No sentido De que A responsabilidade É do sujeito Ou do seu grupo familiar Ou do seu contexto Mas nós não Trabalhamos Numa perspectiva De que Essa situação Que se dá Inclusive Da impossibilidade Da professora Ver quem Essa criança é Ou dela olhar Para essa criança E ver E dar visibilidade A elementos Que expressam Essa impossibilidade Não são questões Do âmbito Do indivíduo Mas são questões Que vão sendo Constituídas Na dinâmica social E que vão Compondo O modo Como os sujeitos Olham E se colocam Nas relações Então Essa individualização Do processo Nos dificulta Perceber Como parte De uma dinâmica E buscar então Processos Que possam Reestabelecer Ou sei lá Ou trazer isso Para um outro Plano da discussão E um outro aspecto Para mim Igualmente Relevante É que tem Toda uma Intencionalidade De apagar A diferença De reduzir A diferença De apagar A diferença De despotencializar A diferença Porque a diferença Tem um potencial Transformador Eu aprendo De verdade Quando eu me encontro Com algo Que eu não sei Com algo Diferente Do que O conhecimento Que eu tenho E aí eu posso Então Pensar Profundamente Sobre esse conhecimento Que eu tenho Sobre o conhecimento Do outro E produzir Novos conhecimentos Então Toda também Essa produção De um apagamento E de uma invisibilização De modos outros Não só De aprender Mas modos outros De aprender Como expressão De modos outros De constituir A vida E as práticas sociais E pensar sobre a vida E propor a vida E aí Esse conjunto De elementos Vai nos dificultando A possibilidade De constituir A escola Como espaço De trabalhar Com o outro E não De trabalhar Sobre o outro Ou não De construir Uma escola Para o outro Me parece Que a democratização Da escola Que Acho que nós Já caminhamos Nós temos hoje Uma democratização Do acesso À escola As classes populares Chegam à escola As classes populares Ficam na escola Por mais tempo As classes populares Estão chegando Até nos cursos De medicina De engenharia De direito Na pedagogia Sempre chegaram Mas já estão Inclusive chegando Nas áreas Nobres Da universidade Então Isso Me parece Que a conquista Não pode ser Reduzido Nem pode ser Desprezado No entanto Me parece Que consolidar E aprofundar O processo De democratização É construir Uma escola Com as classes populares E não uma escola Para as classes populares Porque quando eu falo No para Eu estou tutelando o outro E me parece Que todo esse processo Vai nos dificultando O reconhecimento do outro O reconhecimento de nós mesmos O reconhecimento da relação E portanto vai dificultando Essa possibilidade De atuar com o outro E de construir uma prática pedagógica Nesse processo Que é com Que é coletivo Que é partilhado E que portanto Nos coloca também Como professores Num outro lugar Num lugar efetivamente De reflexão De proposição De negociação E aí onde Essa expressão Dar aula Possivelmente Não será mais possível Porque nós Poderemos estar fazendo Outras coisas Que essa expressão Não pode Guardar Ou expressar São essas questões Obrigada Bom dia Aplausos